E aí pessoal, boa noite. Hoje é dia 22 de abril, 18h30 da noite aqui em Porcalesa. Dá só uma olhada aqui. Galera, ali na frente, ali tá um posto barato. Olha o tamanho da fila. A avenida Bernardo Manuel, 2,500. Eu vou dar uma empurradinha na moto aqui. E a moto tá aqui, ó. Espera na vez, né? Vou empurrar mesmo com os pés e ela tá ligada. Porque o preço é barato, gente. Olha do outro lado ali, ó. Outro posto, ó. Ali é o posto BR. Só vendo pra crer. E atrás de mim... Ainda tem a galerinha ainda, ó. Aguardando a vez também, na fila. Porque aqui o governador implantou a quarentena. E botou o decreto por mais 15 dias, né? Então, até 7h tá aberto. 19h. E vai já fechar. Todo mundo vai completar o tanque ali, ó. Se der tempo, eu também vou completar o tanque da minha moto pra eu rodar. Mas tem que dar tempo já. Falta meia hora ainda. A fila tá andando rápido. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês direitinho como é que vai... Qual é o preço que vai dar da gasolina e tal. Vou só completar, vai pegar pouca gasolina, mas vai compensar. Aqui em Fortaleza, como em outras capitais, existe aquele velho cartel, né? Onde os donos de postos se reúnem, decidem o valor. É, galera, vamos ganhar 2 reais no litro, entendeu? E aí todo mundo, não, ninguém baixa mais que aquela tabela, não. Porque todo mundo tá combinado. É cartel, galera. Ó o cara querendo passar na frente aí, ó. Ele vai embora, ele não vai... É, acho que ele vai embora, que ele não pode cortar na frente. Nem eu de moto posso cortar, tá fila? Eu que tô de moto. É, ele foi embora. Menos um, graças a Deus. Aí, galera, é... Eu não tô vendo direito não, mas parece que... Deixa eu chegar lá que eu vou dizer. Quanto é que tá o preço da gasolina. Aqui eu tô vendo R$13,37. Eu vou mostrar pra vocês. O menor valor no Brasil é aqui, ó. No Ceará, eu não sei se em São Paulo tem valor mais baixo que isso. Ali o outro posto BR, que BR também é conhecido por ser careiro, né? Cobra caro na gasolina. Mas só que a concorrência, né, galera? De quem não se dobra pra cartel é assim, ó. Eu sei que tem muitos donos de posto que tão puto, zangado mesmo, furioso com esse cara aí do dono do posto aí. O sinal tá verde. O semáforo tá com sinal verde. Mas é isso aí. O cara tá ganhando dinheiro, tá trabalhando, tá dando emprego, tá ajudando quem é motorista de aplicativo, quem roda de aplicativo de moto, certo? E quem quiser que baixe o preço também, galera, porque dá pra ganhar, entendeu? Os caras querem ficar pô de rico no litigado, o link que a gente compra pra queimar, gente. Que a gente gasta mais na manutenção da moto, que é pra ser o maior gasto. Não, gasta mais em combustível, que tem que rodar aqui pra ali. Eu vou empurrando aqui com os pés mesmo. Porque o tempo vai passando, né? Já vai dar 19 horas e aí eu vou desligar o motor. Só o motor um pouquinho, deixar só o farol e o piscar aceso. Aí, gente, é simples, ó. Quer vender muito na época de crise? Tá aí, ó. Baixa o preço, que eu sei que dá pra ganhar. Que vende muito. Eu tô vendo aqui, o diesel tá R$2,77 o diesel. E o etanol tá R$2,97, galera. O litro tá R$2,97. A gasolina tá R$3,37. Então o diesel de R$2,77, galera. O cara ganha dinheiro com isso. Ele tem lucro muito alto com isso, entendeu? O problema é que os outros gananciosos querem lucro maior ainda. Ó, tem um cara lá na moto furando a frente, lá na fila que eu tô vendo. Olha ali o preço da gasolina, ó. R$3,37. Etanol, R$2,97. E o diesel? R$2,77. Opa. Opa, opa, opa. Vou empurrando a moto com os pés, né? Que eu não vou estar gastando gasolina parada, esquentando o motor parado. Já, já é minha vez. O posto tem que fechar às 19h, certo? Aqui é o multiposto. Avenida Bernardo Manuel, 2 e 500. Enfim, é aqui perto do aeroporto. Do aeroporto internacional de Fortaleza, Pinto Martins. Vou só dar uma pausa aqui. Caso você tiver sentido saindo do aeroporto, é o multiposto. Se você tiver indo para o aeroporto, na Bernardo Manuel, aí você abastece no posto BR. Que é o posto logo ao lado. Eu vou ficar aqui, mas se a mulher mandar eu para outra fila, eu vou. Olha ali o posto BR. Aqui eu, né? Aqui os frentistas não tem paz, tá? Eles não param um instante. É o tempo todo abastecendo aqui, o tempo todo. Vale a pena fazer propaganda desse posto. Vou passar aqui na frente. Acompanhar aqui o XS60 aqui. Já, já é minha vez. Então, gente, vale a pena mesmo fazer propaganda desse posto aqui. Porque olha só o preço da gasolina. Tem um ali que já está pegando o beco. Está indo embora. Se por acaso você não quiser abastecer, quiser comprar um camaro branco, ali também tem uma venda, certo? Camaros em branco. É só ir negociar ali com o dono que ele vende para você também. Se você quiser um carro mais da época, de antiguidade, lá está, um vermelhinho também, ó. Só que aquele ali é do dono do posto, viu? Porque ele não estava à venda, não. Ele é de coleção mesmo. O pessoal está aqui organizando aqui, ó. O pessoal está organizando aqui, ó. Aqui é a dona, certo? Para a gente pegar essa fila aqui, ó. Pronto. Quatro caras na minha frente. E aí galera A concorrência Fica toda no chinelo Viu aqui Eu tô aqui né Esperando a minha vez aqui e tal O preço que é tão bom que a galera vem de outra cidade Do estado aí ó O cara veio de Solonópolis No Ceará pra abastecer aqui em Fortaleza Tá vendo ó Deixou o tanque aqui porque compensa Olha só o cara vai abastecer aqui ó Olha só Olha só o preço que tá no 8 litros de gasolina ó Galera isso Isso aqui verdadeiramente é ostentação Pra quem não acredita ali ó Olha só o quanto que deu ó 10 litros e 30 litros e olha só Bom demais ó O cara tá sem acreditar mano Passando que tu veio de Solonópolis Abastecer aqui eu não acredito não Rapaz Vamos ver de Solonópolis mano Só abastecer aqui Tô dizendo ó Barato lá no interior Tô dizendo mano Eita Aqui em Fortaleza também tem esse preço também hein A galera acha bom subir o preço Tá bom Aham Completar Tá no final Tá na futela mesmo É Agora é minha vez Essa divulgação aqui galera não tem bom não A concorrência disse que a gasolina não presta Que não dá O litragem certo Já faz dois anos que eu abasteço aqui Dois anos Vou parar de filmar Já deu já, valeu